O filme Tolkien estreia amanhã e eu tenho uma boa notícia para vocês. Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar, já peço que dá aquele joinha para nós aqui. Não é inscrito no canal? Se inscreve e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Este TT em homenagem a Sofia e João Pedro, os filhinhos do Jean. Aliás, a Sofia é uma grande fã do TT Kids. Fica de olho nela aí, Paulinha. Manda um beijo para a Sofia no TT Kids. E também um grande abraço para o Lucas Pedro, que eu esqueci de falar o nome dele nos Mumakil. Na terça-feira, dia 14 de maio, eu tive o privilégio de assistir o filme Tolkien, numa sessão exclusiva para a imprensa. TT tá é muito chique, rapaz! A Fox Filme do Brasil entrou em contato conosco através da Cecília Cavalcanti e lá no cinema nós fomos atendidos pela linda Fernanda Oliveira. Então, um grande abraço para você, Ceci e Nanda. Muito obrigado pelo carinho. No evento, a gente encontrou diversas figurinhas carimbadas do meio tolkieniano e também alguns digital influencers de cinema, de cultura geek, nerd. Lá estavam Samuel Cotto, Reinaldo José Lopes e também a Carlinha, que tirou umas fotos aqui para a gente. a Carla Fernanda Reis, que tira algumas fotos, captam imagens para nós. Ela tirou duas fotos que estão no Instagram do TT. Antes de fazer a minha crítica, que vocês vão assistir, eu li algumas críticas gringas, ou seja, internacionais, e também li algumas brasileiras, em especial a do meu xará, o César Gaglioni, do Nerd Bunker. O César é meu amigo, mas, Césão, dessa vez eu vou discordar basicamente de tudo que você escreveu. Concordaremos em discordar. Quem quiser ver a crítica do César lá no Nerd Bunker, está aqui embaixo. Já que é uma crítica sem spoilers, eu vou me policiar aqui. Dividi em pontos fortes e pontos fracos. O primeiro ponto forte, o ponto positivo do filme, é a fotografia, que é linda. O que consiste a fotografia? Ela é muito mais sobre enquadramentos, luz e sombra, esse jogo de cores, padronagens, papel de parede, a forma como você trabalha, o ambiente com caráter estético. Então ele tende a passar uma sensação sem dizer aquilo em palavras. É mais ou menos isso daí. Nesse quesito, nossa senhora, o filme é lindo, é espetacular. Nós temos lindos closes não só de rostos, mas também de mãos, por exemplo, que mão é muito significativa. Aliás, eu falo com as mãos e nem sangue italiano eu tenho. Nós temos alguns planos médios muito bonitos, com expressões faciais, quando você pega mais ou menos daqui para cima, você não pega o corpo inteiro. Muito jogo de luz e sombra, que fica bonito, não chega a ser um filme noir, que são aqueles filmes bem escuros, mas a gente tem muita meia-luz, que era um clássico daquela época, muito abajur, aqueles ambientes com cores mais fechadas, tem muita padronagem floral, como se fossem papéis de parede, revestimentos. Então a gente tem cores fortes, cada ambiente tem uma cor forte e elas caracterizam aquele lugar. Tudo isso é um trabalho de fotografia. Essa cena que está na minha tela aqui, do casal se encontrando nos bastidores de um teatro, eu não vou contar que teatro que é para não perder a graça, mas toda a composição aqui de luz e sombra, de elementos e até mesmo a câmera que vai se distanciando, é um trabalho muito lindo de fotografia. Esse distanciamento que a câmera tem indo para trás e realmente como se fosse andando num corredor, tudo isso diz algo, passa alguma sensação. Eu não vou contar o que é, porque vocês têm que sentir, mas pensem sobre isso quando estiverem assistindo. Outros trabalhos de fotografia que a gente tem é, por exemplo, Serhall, quando eles moram naquela parte meio idílica, meio campestre, não é dito nada, mas você olha para aquilo e sabe que é o condado. Quando eles vão para Birmingham, você sabe que aquilo ali é Isengard, com aquela questão industrial. E quando você vai para a guerra, é claramente Mordor, ou seja, o enquadramento diz por si só. Oxford, com aqueles seus tons pastéis, meio sujinho, de tempo, de muitos séculos de vida, também é super chique. Aqueles gramados bem verdes, as árvores. Olha, lindo trabalho de fotografia. Somamos a isso a questão de figurino, caracterização, cenografia. O trabalho de época está perfeito. Lindo demais. Plasticamente, o filme é lindo. Passando para outro ponto positivo, a trilha sonora. Trilha sonora é uma das dez mais bonitas que eu já escutei. Alguns temas são carterísticos. Você tem em alguns filmes e algumas séries, como eu já disse na trilha sonora do Senhor dos Anéis aqui, temas que são motivos, que são frases muito emblemáticas. Aqui você não tem essas frases emblemáticas, mas ele constrói uma atmosfera para algumas cenas, para alguns personagens. Eu gostei muito. A orquestração é bem leve, você tem um pouco de piano, bem característico da época, e tudo é muito fluido. Você tem poucos acentos na música. Então, a música vai levando o filme. E isso é muito importante, porque esse diretor é campeão de fazer transições. Então, a música ajuda a fazer essas transições de uma tela para outra, de uma cena, de um plot, de uma parte do enredo para o outro. Como dito já nas análises dos trailers que eu tinha feito, esse diretor é mestre em fazer essas transições. Porque o filme se divide em dois caminhos desde o início. Então, do começo ao fim do filme, você assiste duas histórias acontecendo em paralela. Só que quando elas se cruzam, ou quando elas vão saindo umas para as outras, você não tem ruptura, não é previsível. Sabe aquele corte seco e passa para outras coisas? Corte seco é coisa do YouTube. Além dos dois plots, ele também vai espaço-tempo, ele vai também realidade-fantasia. Então, você tem uma amálgama. Tudo é uma coisa só. Isso eu gostei bastante. Esse é o primeiro grande trabalho desse diretor, e eu acho que ele vai configurar entre os grandes aí. Ah, note o que eu estou dizendo. Esse diretor vai longe. Mas um ponto positivo. Os atores são ótimos. Tanto o pessoal da fase infantil, adolescente, quanto da fase adulta são muito bons. Destaques para o professor Bright e o padre Francis Morgan, que já são atores bem maduros, bem experientes, então eles fizeram o que a gente esperava deles. Eles são muito seguros no papel. A atriz que faz a mãe do Tolkien e do irmão dele, do Hilary, também é muito boa. Gostei da interpretação dela. O Nicholas Hoult não sentiu o peso do papel. Também está muito bem. Está bem equilibrado. Sustenta sem grandes picos, mas também sem nenhuma falha. Está muito bom. Agora o destaque realmente é da Lily Collins. A Lily Collins está ótima. Não basta ela ser linda daquele jeito. Ela tem uma beleza delicada, mas marcante, porque sobrancelha grande, preta, nariz grande também, que não é um traço muito comum em mulheres. Mas ela tem uma beleza bem diferente. Um olhão. Uma interpretação muito boa, forte e uma linguagem facial. Ela aproveita essa questão do rosto. Lembre-se disso numa cena que ela fala da comida de dragão. Vocês vão ver como o rosto dela trabalha bem. É muito bom. Isso me leva a um outro ponto forte, que são os diálogos. A Edith, a esposa, a namorada do Tolkien, nesse filme, ela tem muita personalidade. Então ela tem um quesinho de C.S. Lewis. Ela incentiva o Tolkien, fala dos seus anseios para viver uma vida diferente, com mais coisas da vida. Isso nunca ficou evidente em lugar nenhum. Nem na biografia do Humphrey, Carpenter, nem em outro lugar. Eu não posso dizer que reflete a realidade, porque nós temos poucas coisas da Edith. Mas me parece que o diretor pegou algumas características do C.S. Lewis e deu uma jogadinha na Edith. Eu gostei. No final das contas eu achei bem bacana. O diálogo realmente é uma coisa forte do filme. Eles têm um diálogo lindo. Naquelas cenas que eles estão no café, que apareciam em todos os trailers praticamente, é um dos textos mais bem escritos que eu já vi. Ele é tocante, sem ser brega ou clichê, e ainda assim ele mistura um pouco de inocência com tensão, aquela coisa elétrica que tem, às vezes, entre um casal. As cenas com a mãe dele são muito legais. Ela tem diálogos, ela lê livro, dá bastante aquela sensação, realmente, que eu acho que o Tolkien tinha com a mãe. Tem um diálogo sensacional do Tolkien com o professor Wright sobre línguas. E esse diálogo, ele, na verdade, é um eco de um outro diálogo que teve já no começo do filme. Então um diálogo complementa o outro. Olha, chique. Fora que as cenas estão em Oxford, que é linda demais. Gostei da ideia de serem dois roteiros correndo em paralelo. Nós tivemos a fase deles adolescentes. Tivemos muita ênfase na TCBS, que é aquela primeira sociedade de leituras de amigos que ele tem, é o protótipo dos Inklings, basicamente. Vemos colégios, universidades, rugby, leituras, chá, muita coisa legal. Gostei da inserção de elementos de fantasia dentro do filme. E aqui eu discordo do meu amigo Ixará César, porque não me soa como se o Tolkien tivesse lampejos de genialidade, ou muito menos como vi na gringa que o Tolkien fosse assombrado por alucinações. Eu entendo que essas inserções de fantasia mostram que a vida de J.R.R. Tolkien foi permeada por episódios marcantes e que isso, de alguma forma, no futuro, teve reflexos em suas obras. O que de fato foi. Lembrem-se disso quando estiverem assistindo a uma cena que tem um lança-chamas na guerra, porque aquilo ali remete diretamente à queda de Gondolin, o livro que nós temos. Vai na primeira versão do conto, você vai ver que os dragões, na verdade, eram verdadeiros tanques de guerra. Então eles eram mecanizados, basicamente. Eles eram criações e não dragões, necessariamente. E isso, para mim, mostra bem como uma coisa trabalha na outra. Não acho que quando aparece um dragão no filme, por exemplo, o Tolkien esteja vendo o dragão. Mas eu acredito que ele faz paralelos isso lá na frente, com ele mais maduro, e ele consegue colocar isso como se fosse um dragão. Eu gostei pra caramba. Não vejo nenhum problema ruim nisso. Alguns destaques que eu faria é roteiro paralelo foi uma boa jogada, caracterização e cenografia lindos, música e fotografia impecáveis, ótimas transições, boas atuações e gostei da inserção de elementos de fantasia. O filme termina com um lindo gancho, que vocês vão adorar, e a gente tem poucos easter eggs. Os easter eggs, basicamente, estão quando sobem os letreiros, que tem uma brincadeira de jogo de luz e sombra. Igual os filmes do Peter Jackson, que no final tem os desenhos rascados, cunhados, aqui eles fizeram luz e sombra e você vê algumas cenas das obras. Então você vê as águias, montanhas, o Gandalf. Isso eu achei bacaninha, mas aí você tem que ficar até depois do filme. Agora vamos aos pontos negativos do filme. A linha do tempo. A linha do tempo é toda bagunçada. Então você tem eventos fora de ordem e alguns anacronismos. Por exemplo, chamam o Tolkien de Tolkien, sendo que naquela época ele é chamado de Ronald. E às vezes, já na época da faculdade, dão o apelido dele para ele de Tollers. E na verdade ele só era chamado de Tollers na época do C.S. Lewis, lá nos Inklings. Então é anacrônico, é uma coisa que não deveria estar lá. E alguns eventos realmente estão bagunçados. Outro ponto negativo é a inserção da religião. Eu não achei que ela teve todo o peso que ela deveria ter. Mas, ainda assim, o padre Francis Morgan aparece em diversas cenas. Não é pouca a apresentação dele. Temos uma figura cristã bem forte em meio à guerra. Aquela questão de simbolismo, de fantasia e realidade. E o diretor do filme comentou no Twitter que cenas extras estarão no DVD. Que existe uma ditadura da edição para deixar o filme curto e plausível para ir para os cinemas. E ele teve que cortar essas cenas. Então nos DVDs nós teremos mais cenas disso. Último ponto negativo são as cenas inventadas. Como o rompimento do noivado que a Edith tinha com outro rapaz. Ela foi totalmente diferente do que está no filme. Aconteceu de maneira diferente. A cena do teatro também, ela me parece inventada. Eu não me lembro de nenhuma ligação dessa. A cena dele bêbado, eu não lembro. Mas, de fato, que na época da faculdade ali, o Tolkien deu uma leve despirocada. Isso é meio comum. Aliás, isso também cai ao encontro à questão da religião. Na época da faculdade, me parece que ele estava um pouquinho alheio a isso. Então, aí tem até uns panos quentes para terem menos cenas. Mas eu acho que todas essas mudanças e melhorias, banho de loja nessas cenas para deixar mais romantizada, me lembra muito que o Gandalf do Peter Jackson fala para o Hobbit, para o Bilbo, lá em uma jornada inesperada. Que toda boa história precisa de um pouco de polimento. Acho que foi mais ou menos isso que rolou. Ao final do filme, todos ganharam uma biografia do Humphrey Carpenter. Foi presente da Fox Filme, da HarperCollins Brasil. Essa biografia aqui é a única biografia de verdade do Tolkien, que está tudo aqui. E muitos elementos do filme estão aqui na biografia. Foram retirados daqui. Alguns elementos também, como no livro Cartas de J.R.R. Tolkien, estão no filme. Uma delas é a carta que o G.B. Smith escreve para o Tolkien. E ela é bem comovente, falando que ele gostaria que o Tolkien seguisse adiante a carreira de escritor e fizesse as vontades da CBS, já que alguns deles não voltariam da guerra. Isso é bem forte. O poema que eu li aqui, sobre as árvores entrelaçadas, na minha análise do trailer comentado, também é bem marcante. Então é retirado daqui. E há outros pontos aí que a gente vê ecos da biografia do Humphrey Carpenter. Em outros pontos a gente vê também uma bagunça, como é a personalidade da Edith. Eu gostei muito dela ter uma personalidade forte, mas nós não temos dados para isso. Não sei de onde eles tiraram isso. Não sei quais foram as fontes ou se foi pura invenção. Foi um polimento extra nessa questão e também é na invenção de alguns diálogos e passagens. Mas, ao meu ver, o filme é ótimo. Gostei muito. Quero assistir de novo. Vou assistir de novo, inclusive. Eu vejo que ele é para o público geral, não somente para fãs e leitores de Tolkien e de suas obras. Eu acredito que é realmente para dar um panorama para quem não conhece a obra do autor ou conhece por alto, ou só assistiu os filmes, por exemplo. O real valor do filme, na minha opinião, é que ele abre portas. Como todo filme, ele chama atenção para o nome. Então ele está chamando atenção para o homem e a obra. Para mim, vai ter o volume 2 desse filme, que seria o J.R.R. Tolkien, que seria quando o Tolkien realmente é o autor no futuro. Eu acho que fica aí uma grande chance se o filme for bem nas bilheterias. Gosto é gosto. É difícil de a gente falar o que é bom e o que é ruim. Eu adorei. Achei muito bonito, mesmo sabendo das mudanças e das invencionistas que existiram ali. Mostrei para vocês os prós e os contras e estou dando a minha opinião. Detesto crítica sem opinião. Não adianta você simplesmente jogar lá as informações. Não. Tem que falar o que você achou também. Eventualmente, quando o Sérgio assistir, se ele achar tudo ao contrário do que eu falei, ele vem aqui, a gente faz um segundo vídeo e vocês ficam com as duas opções. Já que é tudo muito subjetivo, questão de gosto, assistam, venham aqui, comentem e vamos discutir, ver o que vocês acharam também. Se você quiser ajudar o TT, tem três maneiras. A primeira é a mais simples. É só curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. A segunda, comprando seus livros pela Amazon.com.br. Os links estão aqui embaixo. Você não vai pagar nadinha extra. Já compra a pré-venda do Hobbit, que vai vir com pôster, bonitão. Está lindo esse Hobbit, feito a todo trabalho gráfico pelo Xandinho de Eredon, nosso Alexandre Azevedo. A terceira forma de ajudar o canal é sendo um padrinho e uma madrinha. O link está aqui embaixo. Você pode ajudar com qualquer quantia, quantas vezes quiser. Qualquer coisa ajuda e muito, ok? Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto